Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam bem, né? Chegou o final de semana. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira 13. Desejando pra vocês, né? Um ótimo final de semana, tá bom? Pessoal, tô aqui com o vovô Geraldo. Ela quer mostrar aqui pra você. Ela falou assim, filme eu aqui, que eu quero mostrar pra eles, tanto de ovo que eu ganhei. Detalhe, ovo caipira. Né, mamãe? Cumprimento, pessoal. Boa tarde, minha família. Agora, a vovó tá guardando o ovo caipira que eu ganhei. Olha pra vocês, gente. Tanto de ovo caipira. Aqui já tem nove. Você tá contando? Eu tô contando pra ver quanto que eu ganhei, né? Então, esse aqui foi o presente do meu filho, Mauro, que ia se vai na frente, que mandou pra mim. E eles têm muita galinha, sabe? Lá na casa deles. E eles não vendem ovos, né? Também, não. Eles não gostam de vender, não. É só pra despesas. E o que sobra, dá pra família. A família ganha. É só eu que ganhei. Família de lá também ganha. Então, ontem ele mandou, falava pra mim, mandava lá buscar, que tinha guardado uns ovos lá pra mim. E eu assustei. A hora que chegou, era bastante ovos, né? Eu vou ganhar quanto desse aí pra me levar pra minha casa? É, eu vou tirar uma dúzia. É uma dúzia. Só uma dúzia? Tô brincando, tá bom. Vou fazer a tua piota. Sabe por quê, mamãe? Deus dá as coisas a gente pra gente compartilhar, só sabe? A gente não pode querer as coisas só pra gente não, só sabe, né? A gente não, a gente tem que... Você tem que ganhar a minha conta. Até... Ô, gente. A tia, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo esse ovinho aqui? Esse ovinho aqui... Peraí, mãe, deixa eu filmar. Ele é pequeno? É, tá vendo? Não, eu vi um menorzinho aí. Ele é mais... Ele é... Não, tem mais, não é só eu não. É. Ele é mais pequeno do que os outros. Por quê? Porque ele é mais pequeno. Porque ele é de frangar. Olha esse aí, né? Sabe a franguinha? Aqui, ó. Tá vendo? Esse também, é. As franguinhas que tá botando pela primeira vez. Deixa eu dar um close aqui nesse aqui, que esse aqui tá bem pequenininho. É, a primeira postura da galinha, sabe? Quando ela bota pela primeira vez... Ela é franga. Só esses ovinhos, esses ovinhos aqui, eles não servem pra pôr chocar. Sabia? Porque não pode? Não, eles não podem pôr pra chocar, porque eles não estão preparados, né? A franguinha nova, né? Então, o ovo não tá de qualidade pra chocar. Então, quando você vai pôr chocar, você tem que colocar um ovo. Porque a galinha já botou umas três, umas duas posturas, sabe? Porque ele é a primeira vez. Se for chocar, pode até nascer pintinho. Mas sabe o que acontece? Ele nasce doente, eles entopem. Entopem tudo e acabam morrendo tudo. Não escapa, não, sabe? Mas, então, é os ovinhos da franguinha da primeira postura. Esse pequenininho. Então, ele tem muita galinha lá e é assim, ó. Ele não... As frangas, ele não mata. Sim. Ele vai matando os frangos machos e deixando as frangas. As frangas vai crescendo e botando lá. Então, é ovo demais, sabe o que? É misturado, é pequeno, é grande. Olha aqui. É, até a janela tá achando bom. Ele tá imitando a minha visão. Ele tá gostando de vir, mas eu ia mostrar, né? Então, eu vou mostrar pra vocês que o Mauro, ele e a Silvana Feito, mandou pra mim ontem. Pois é, mas e há quantos que tem aí? Agora você tem aí. Eu agora tô achando que aqui tem umas gorduras. Quanto dia, isso é? Quanto, uai? É, umas gorduras e meia, vamos ver. Ai, Deus. Você tá contando? Tô contando aqui agora, minha menina. Mas eu mesmo, que eu perdi a conta. Eu não sei se ficou, sabe? Eu fiz o que errar, conto. Eu não. Tô contando aqui, agora. Tô contando aqui agora. Deve ter umas gorduras e meia, eu treino. Pessoal, olha que beleza dos ovos. Ovos azuis, branco, marrom, um bege claro. Eu tenho ganho de toda a qualidade. Olha que beleza. O médico da minha mãe, o oftalmologista dela, ela tem problema na retina, pessoal. O médico falou com ela que ela tem que comer três ovos por dia. E se for ovo coipira, aí é que fica bom mesmo. Porque ele falou que quem come ovo todos os dias, nunca vai ter problema na retina dos olhos, né? Não deu com medo. Pelo menos doido, né? É. Agora, você imagina. A gema desse ovo coipira, ela é amarelinha. Quanto mais amarela é a gema, mais vitamina ela tem. Imagina você comer três ovos desses por dia. Imagina a vitamina que vai pros seus olhos. Não só pros seus olhos, né? O ovo tem mil e um utilidades. Ele tem cheio de nutrientes, cheio de vitamina, né? Pro nosso organismo, não é verdade? Tem proteína. Acho que tem mais proteína do que a carne, né? Pra quem não gosta de comer carne, uma ótima opção é o ovo. Porque não faz mal. Muito pelo contrário, faz é bem. Né, mamãe? Inclusive, o Marco, né? Ele gosta mais do ovo frito do que carne, né? Agora, tô separando aqui. Os meus. Eu ganhei. Só vai me dar também. Eu vou te dar o seu, né? Vou ganhar uma dúzia. É, você dá o seu. Uma dúzia de ovos, ó. Fazer tapioca. Tá vendo? Uhum. Nossa. Uma dúzia. Certo. Agora, eu não sei não o que ela fez eu petecar minha conta, sabe? Mas o Marquinho ontem falou que era 60 ovos, dois pentes. É. 60 ovos são dois pentes de ovos. É. Né? Uhum. Tá certo. Muito ovo, né? Eu acho que... Gente, mas é muito ovo, né? Aqui. Muitos ovos. Olha, pessoal, vocês viram. A bênção de Deus, meu irmão. Eu queria mostrar pra vocês porque quando a gente ganha uma coisa, a gente tem que mostrar, A gente fica muito feliz, né, mãe? A gente fica feliz porque... Eu sei... Eu sei... Faz dura, né? É, então... Eu tô mostrando pra vocês que eu tô feliz, né? O Tânio de Ovos que mandou pra mim ontem. E... E esse aqui, exemplo, é mais preparado pra gente fritar, mesmo pra comer, pra... Pra gente comer, porque o feitinho é mais forte, tem mais vitamina, né? É. Só que eu não gosto muito de ovo, não. Gente, vou contar pra vocês que eu como mais... E ela precisa de comer ovo. Eu preciso, eu comendo a marra. Mas vocês sabem como é que a vovó e a senhora come? Eu cozinhe ele, depois da cozida eu casco e depois eu pique ele na vazia. Depois eu ponho essa bolinha de folha e depois eu coloco o caldo de feijão quente Aí eu coloco no prato, aí vai, mas não é zê, que eu acho muito gostoso, não. Mas é porque eu tenho precisão de comer por causa da retina, né? Então tá aqui, né? O que a vovó queria mostrar pra você, né? Hoje é sexta-feira. Treze. É, hoje é sexta-feira, treze. É. Eu sei, eu vou ter um rafalco. Não, pra gente a gente não acredita nisso, as desperdições. Falar assim que sexta-feira, treze, é dia de maldição, não existe isso não, viu, gente? Todos os dias foram abençoados, né? É, não existe isso não. Isso é conversa fiada, não existe todos os dias. Que é benção, né, mãe? São todos abençoados. Eu não maldiçoou dia nenhum, né? Então não existe isso não, falar, não, sexta-feira, treze, não posso sair de casa, não, é perigoso. Não existe isso não, viu? É expedição, né? Quem achar que existe isso, que não existe não, né? Então, tá aqui, vovó Geralda, ficando por aqui, né? Com a sua vozinha de ovo, né? Que eu ganhei, né? Então, mostrei pra vocês que o presente que eu ganhei, Mauro e Silvana Freita. E deu, né? Tô feliz. Aí, agora, eu dei uma dúzia pra Nilce Freita, né? Uhum. Ela, sabe o que que ela gosta de fazer? Tapioca. A gente, eu não sei o que ela gosta de fazer. Tapioca. Ela e o marido dela adoram, sabe? Uhum. Pessoal. É, ó, o Geneso tá falando. É, ó, o Geneso, pessoal. Ô, Geneso. O Geneso participa dos vídeos, tudo. Então, tô despedindo de vocês, viu? Um forte abraço pra todos vocês, viu? Contando pra vocês que a vovó Geralda tá bem, com saúde, feliz, muito feliz. Na presença de Deus, tá? Ainda mais que vocês ficam todos com Deus, entendeu? Tchau. Pessoal, então, esse é o conteúdo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Se você gostou deste vídeo, compartilha com seus amigos. Deixa o like pra nos ajudar, pessoal, muito importante o joinha de vocês. E nós deixamos aqui o nosso abraço de agradecimento, tá bom? Pra você que curta os nossos vídeos, você que tem deixado seu comentário, seja abençoado por Deus, tá? Que Deus possa abençoar ricamente a vida, a família de vocês, que haja fartura, saúde, né, mamãe? É verdade. Muita alegria, paz e harmonia na casa, na família de vocês, tá bom? E esse é o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, eu convido você pra se inscrever, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra você receber as notificações do vídeo toda vez que a gente coloca um vídeo novo no YouTube, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.